Olha só gente, a gente está aqui em Lake Linear, olha que bonito, bem, bem grande mesmo. Vou mostrar um pouco para vocês da região. Fica na Georgia, próximo Atlanta, uma hora e meia de Atlanta. Olha só, demais né? E a água é bem quentinha aqui na beira, não é gelada não, gostosa, bem limpinha também. Olha aí que legal, é gigante. As veleiras lá, muito demais. Lá está o bar, a marina aqui. Cara, isso aqui é muito legal. Vamos ver que legal. Mas sempre protegido. Isso é demais, cara. Comer alguma coisa agora e fazer um drinkzinho. Bora! Preferindo Suck Sandwich. Vamos lá. Vamos ao finalizar. Vamos ao finalizar. Vamos ao finalizar. É muito bom isso aqui, cara, sério. Camarão frito, bolinho remolado, bolinho de cocaféu. Passei aqui, né? Vamos olhar. Valeu, beijo, galera.